Como eu sempre falo, bons trabalhos doutorais, ainda mais brasileiros, têm que ser sempre apoiados e divulgados. E por isso que eu vou falar desse livro, o quarto mistério, o Encontro com o Caos, é um livro de sci-fi, daqueles clássicos, com a mistura certinha de ciência e filosofia, que, meu, te deslumbra enquanto causa reflexão, coisa que é cada vez menos comum no sci-fi atual. Então entra no link na descrição pra comprar esse livro. Vamos apoiar esse excelente trabalho autoral, Ficção Científica da Melhor Qualidade, feita pelo Matheus Souza Célios. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Corre lá! Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. E essa semana, na verdade, semana passada, no final da semana passada, eu indiquei a animação das histórias dos jedis. E eu não tinha, eu tava atrasado com os episódios do Andor, por isso eu acabei não fazendo um vídeo falando sobre. Eu falei sobre os três primeiros episódios, acho que os quatro primeiros episódios. E agora são oito episódios a série, né? E eu ainda falei, os três primeiros episódios são ruins pela lentidão e a encheção de linguiça. Muito flashback. Aqueles três episódios lá pra comprimir, em um episódio e meio, seria perfeito. Um episódio e meio, já começava o que seria o segundo episódio, meu, seria o ideal. Então aquilo bodiou muita gente, mas bodiou muita gente mesmo em relação ao... Em relação à série, né? Eu assisti um episódio, dois, chato, três, chato. Isso que é assistir os três primeiros, né? Muita gente dropou no segundo e tudo mais. Aí o quarto episódio melhorou, mas melhorou em relação aos três primeiros, não é que foi um episódio sensacional. Mas agora eu posso dizer que, depois de oito episódios, a partir do quarto episódio a coisa começa a melhorar e depois vai ficando bacana. E eu vou dizer que eu tô gostando bastante da série do Andor. É a melhor coisa feita pela Disney, com exceção do Mandalorian. Gostei bastante, ou melhor, tô gostando bastante da série. Algumas reviravoltas acontecendo, bem legais, coisa que você não espera que vai acontecer, acontece. E isso eu gosto, nesse tipo de coisa, né? Não tá sendo previsível, a série não está sendo nem um pouco previsível. Os atores estão bem, os atores no geral estão bem. Série bem amarrada, depois do terceiro episódio. Eles estão amarrando direitinho a história, tá ficando bacana. E falar, eu tô na expectativa do próximo episódio. Nossa senhora, eu não lembro de sentir isso desde Mandalorian. Tá na expectativa do próximo episódio de alguma coisa que passa na Disney+. Não lembro, ou melhor, isso não aconteceu, com exceção do Mandalorian. Mas o Andor tá bem legal. O que eu tô gostando muito é que a forma como estão sendo apresentados os personagens. Tanto os personagens da... Tanto os rebeldes e as escolhas e as decisões tomadas pelos rebeldes, Quanto o Império. E as escolhas e a forma como o Império reage ao que tá acontecendo. Nesse caso, a... Falar aquele termo de futebol nojento, que eu odeio. Mas o Império tá sendo reativo. Em relação aos rebeldes. E eu tô gostando de algumas escolhas que eles fizeram Em relação à ambiguidade moral de uma pessoa que tá lutando por algo. Gostei bastante desse quesito. E eu indico. Até esse momento eu indico. Passando os três episódios, a coisa melhora. Aí você vai ter um quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então cinco episódios bacanas. Tô aí na expectativa pro nono episódio. Vamos ver. Vamos ver como é que ela vai terminar essa série. Provavelmente vai ter uma segunda temporada. Detalhe, a gente não sabe exatamente Quantos anos se passaram entre esse período da rebelião Que parece ser ali o começo de uma rebelião mais organizada. Porque antes tinham várias... Várias... E ainda aparecem algumas diferentes, né? Com táticas de guerrilhas, táticas e ideologias diferentes. E... Então a gente não sabe... Eu... Assim... Dá até pra saber se pesquisar. Mas eu não tive nem interesse em pesquisar quantos anos É antes do... Do Rogue One. Essa série. De qualquer forma, a história é interessante. Tô gostando principalmente... Olha uma coisa que eu... Puta... Eu imaginei que eu nunca ia falar sobre a Disney. A Disney atual, né? Eu tô gostando da profundidade de alguns personagens. Eles não são... É... É... Unidimensionais. São personagens tridimensionais. São... Então você consegue se... Não só se conectar, como em alguns momentos não gostar da decisão tomada, mas entender os motivos pelos quais as decisões são tomadas. Então eu achei bem legal essa questão dos personagens serem tridimensionais. Eles terem profundidade. E isso é uma coisa que, sinceramente, eu não me imaginaria falando... Se alguém me perguntasse há um ano atrás... Se eu falar um negócio desse sobre uma série da Disney Plus, eu ia falar assim... Nem a pau. Muito menos da... Da Lucas Filmes. Muito menos da Lucas Filmes. Que, no geral, as séries têm a profundidade de um pires, escritores picaretas, histórias mal escritas, histórias mal pensadas, personagens irritantes ou insuportáveis, intragáveis. Nessa não. Nessa você consegue se relacionar, se conectar com personagens dos dois lados. E, porra, meu... De pensar que isso tá acontecendo é sensacional. É uma série que eu indico agora é assistir o Andor. Se você parou nos primeiros episódios, faz um esforço nesses primeiros episódios que vai valer a pena depois. É uma série bem bacana mesmo. E pessoas que tinham assistido a série inteira, estavam falando bem dela. Eu não acreditei muito, mas agora eu tô dando o braço a torcer e tô indicando essa série e o Andor. Então é isso aí. Deixe seu comentário e até a próxima. Sua contribuição agora é mais importante do que nunca. Todos sabem que o canal foi banido sem nenhuma explicação e depois, por um erro, reestabeleceram o canal. Mas, se antes eu já tava vivendo um problema grande de visualizações, essa questão foi ainda piorada depois desse acontecimento. Então, cada vez menos pessoas têm acesso aos vídeos, cada vez menos pessoas que possam ter interesse não são apresentadas ao canal e por aí segue. Então, quem que puder e quiser auxiliar, www.apoiocoletivo.com.br. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando e, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.